Olá, meu nome é Soldado Luiz do Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul e a dica de segurança hoje é como utilizar de forma correta os elevadores. Primeiramente, ao solicitar o elevador, aperte somente uma vez o botão. Quando o elevador estiver fechando as suas portas, não há força, tanto para abrir quanto para fechar. Respeite o limite de peso indicado para os elevadores. O excesso de lotação ou carga é perigoso e provoca desgaste prematuro dos equipamentos. Se o elevador parar, fique calmo. O perigo não é imediato. Acione o botão de alarme e use o interfone para solicitar auxílio ou ligue o telefone 193.